Música Consumismo é o nome dado a nova doutrina e hoje se admite ser a maior ideia que a América tem a dar ao mundo. A ideia de que os trabalhadores e as massas sejam vistos não só como trabalhadores e produtores, mas também como consumidores. Pague melhor a eles, venda mais para eles, prospere mais com esta equação. Música Mais de 70 anos se passaram e essa receita ainda é seguida por quase todas as autoridades econômicas do mundo. O Brasil segue a risco o modelo de desenvolvimento baseado no aumento do consumo, não só por uma questão de justiça social, mas de sobrevivência do modelo econômico. De 2003 para cá, mais de 30 milhões de brasileiros ingressaram na classe C, que hoje representa metade da população brasileira e do poder de compra do país. Para estimular o consumo, o atual governo baixou juros, cortou impostos, facilitou vendas a prazo e manteve a política de aumento real do salário mínimo. A indústria automobilística foi um dos setores mais beneficiados pelas medidas. Reduzir o preço dos veículos ao consumidor, de modo que o consumidor possa adquirir mais veículos a partir de preços menores, custos menores. É mais uma medida para garantir a continuação do crescimento econômico no momento de crise da economia internacional. E as vendas de veículos no mercado interno aumentaram duas vezes e meia em 10 anos. A notícia é boa para quem teve, pela primeira vez na vida, a oportunidade de comprar um carro. Mas as metrópoles brasileiras, com infraestrutura limitada, não estavam preparadas para inundação de automóveis nas ruas. E o resultado foram perdas econômicas no trânsito e aumento da poluição. Existe alternativa à sociedade de consumo? E se países como o Brasil, China e Índia seguirem os padrões de consumo dos países desenvolvidos, o que pode acontecer? As advertências sobre um eventual apocalipse, provocado por um consumo exagerado, não impediram que o mundo virasse o ano com o mesmo anseio de consumo. O que desperta a discussão sobre o necessário e o supérfluo, o útil e o desejo. Estaria na hora de abandonar o crescimento baseado em um consumo crescente por um desenvolvimento de novo tipo? É comum a gente ouvir que se todos os brasileiros, chineses, indianos, começarem a consumir em padrões, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, a terra não vai aguentar porque vai faltar recursos naturais para isso. Mas qual seria a alternativa a isso, sem deixar as pessoas frustradas? A principal questão é saber se o padrão de consumo dos brasileiros fosse equivalente ao padrão de consumo dos americanos, se a qualidade de vida dos brasileiros seria melhor. Em alguns aspectos, certamente sim, mas em outros aspectos não. Ou seja, quando a gente fala de consumismo, tem coisas, bens e serviços, que certamente nós precisamos consumir mais. Mas tem outros, que consumir mais não nos traz bem-estar. Então, para levar essa discussão de maneira serena, é muito importante fazer essa diferença. Quais são os bens e os serviços dos quais nós precisamos mais para viver melhor? Em primeiro lugar, educação. Isso é um bem de consumo, é um serviço fundamental. Mas muita gente pensa também em consumo em termos de possuir objetos, coisas materiais. Alguns desses são importantes, são necessários e representam uma melhoria de qualidade de vida. Certamente não ficar mudando de televisão a cada ano em função da propaganda. Essa emergência de populações que estavam em situação de pobreza e que hoje têm acesso a esses bens, isso é uma das mais importantes realizações da democracia em todo o mundo. Mas o planeta não é infinito. Então, nós vamos ter que ter a inteligência de adaptar essas aspirações de consumo aos limites dos recursos ecossistêmicos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso basicamente de duas maneiras. A primeira é inovação tecnológica. É fundamental que os produtos lançados ao mercado sejam lançados desde a sua concepção com um tipo de desenho, com um tipo de design em que haja menos embalagem, menos desperdício, menos lixo, etc. Isso ainda está muito rudimentar, sobretudo num país como o Brasil. Mas ainda a questão da frustração, quer dizer, a pessoa que hoje tem a condição de comprar um carro a longo prazo, pagamentos com juros mais baixos e tudo, vai dizer o seguinte, bom, enquanto o carro era uma coisa cara, os ricos poderiam ter, agora que na minha vez nós vamos começar a economizar recursos naturais? O que você está dizendo tem razão de ser. Existe uma parte do consumo que é feita de bens pelos quais os indivíduos como que se destacam dos outros. Os economistas chamam isso de bens posicionais. São aqueles bens que ao serem adquiridos me dão um sentimento, carros, de status, de ser diferente dos outros. O que é muito importante que as organizações existentes na sociedade civil, a publicidade, o Estado, a televisão, todo mundo, fortaleça é a ideia de que o bem-estar pode vir também de bens relacionais. Ou seja, do fato de que em vez de andar sozinho num carro, preso num engarrafamento, eu vou ter mais bem-estar se eu tiver num transporte público que seja um transporte público de qualidade. E como você rebate a crítica que se faz ao anticonsumismo, ao anticonsumismo irresponsável, que é a de uma volta a uma vida um pouco mais frugal, de uma certa forma uma posição, dizem os críticos, idealista, que seria uma volta ao que aconteceu na década de 60 com os hippies que tentaram viver a vida mais simples possível. E aquilo se demonstrou uma coisa impossível, irrealizável, idealista e que frustrou também muita gente. O anticonsumismo tem um duplo viés muito perigoso. Um é um viés autoritário. Eu sei o que as pessoas devem consumir. Não é disso que se trata. Ninguém sabe o que as pessoas devem consumir. O que a gente sabe é que se todo mundo consumir, como você falou no início, do jeito que os americanos consomem, nós vamos precisar, os cálculos atuais são de entre 4 e 5 planetas. Portanto, nós vamos ter que resolver esse problema. E o segundo viés perigoso é que o anticonsumismo, muitas vezes, tem um viés tradicionalista. O bom era o jeito que a gente vivia no passado, quando as pessoas andavam de carruagem. Coisa nenhuma, o nível de vida nessa época era baixíssimo. As pessoas tinham uma expectativa de vida de 30, 35 anos. Portanto, do que se trata? Trata-se de aproveitar, desfrutar das vantagens, dos serviços, do extraordinário progresso material que o desenvolvimento recente trouxe, mas fazer isso de uma forma consciente, de uma forma racional, de uma forma em que as pessoas não sejam vítimas e se comportem passivamente diante dos bens materiais que elas tenham pela frente, mas que elas façam escolhas cada vez mais baseadas na compreensão que elas têm da maneira como a sociedade funciona. Fim de ano e período natalino em Londres revelaram cenas de consumismo explícito. As câmeras captaram traços de comportamento delirante entre pessoas aparentemente civilizadas, porém possuídas por uma obsessão orgásmica de comprar, comprar, comprar. Ficamos bastante emocionados esta noite, mas fomos... Sim, fizemos na noite. Sim, nós fomos, sabe, próximos. Eles são incríveis. Sim. O ritual frenético se repetiu em outras partes do mundo, onde os shopping centers se transformaram em catedrais de consumo, local de culto aos novos deuses pagãos. De Apple a Zara, de Nike a Prada. Amém. O que move o consumismo das massas não é a necessidade, é o desejo. Desejo que nasce da pregação constante de que é fundamental adquirir a roupa ou o aparelho da hora para se tornar mais feliz, livre, satisfeito. Você sabe que o corpo de ordem significa polícia em espanhol? Conforme o bordão do momento. Comprar também para não virar deboche de amigos, parentes, colegas ou vizinhos contaminados da mesma febre que não ousa se reconhecer. Pai, não preciso parar na porta da escola, não. Aqui tá bom. Valeu, pai. Tchau. Peraí, peraí. Você sabe surfar? Não. Precisa tocar guitarra? Não. Já pegou alguma garota? Não, cara, pô. Então, desculpa, mas se alguém tinha que ter vergonha de alguém aqui, era eu, né? Carro novo a cada dois, três anos, porque a durabilidade da máquina assim recomenda? Ou será porque conseguiu-se convencer o dono a sentir vergonha de carro menos novo, mesmo se o produto em mãos funciona bem? O sociólogo Zygmunt Bauman, estudioso da sociedade contemporânea de intenso consumo, afirma que nossa identidade passou a ser definida não pelo que somos, e sim pelo que compramos. A antropóloga Lívia Barbosa adverte que em todas as sociedades os bens fazem parte da definição de identidade. E ela discorda da visão negativa que costuma ser jogada sobre o consumo. Na verdade, é através das nossas relações com os objetos materiais que nós nos constituímos enquanto sujeitos. Ao mesmo tempo que nós construímos e fazemos os objetos materiais, eles também nos fazem. Está ligado à nossa identidade. Não, é fundamental. E não há sociedade em que não há relações sociais que não sejam mediadas por objetos materiais. O outro grande medo que jaz por trás de toda essa discussão é o famoso materialismo. é que nós somos pessoas que valorizamos os outros pelo que eles têm e não pelo que eles são. Essa noção do que o nosso verdadeiro eu está dentro de nós é uma noção que vem de uma distinção e uma superioridade que se atribui às coisas dos espíritos e às coisas materiais. Mas por que você acha que acontece isso? Você valorizar a produção e demonizar a outra ponta do mesmo processo? Por que o consumo é visto dessa maneira tão perversa? Não é de hoje. Você tem uma ansiedade da afluência em que se você acompanhar historicamente esse processo, ele começa no início dos tempos. Num livro sobre a história da noção de luxo, você já tem na Bíblia, Deus exortando o homem contra o conforto, contra o luxo. E sempre essa associação de que o conforto e os bens materiais, eles têm consequências nefastas sobre a felicidade, o caráter ou a virtude das pessoas. Então, por que a ansiedade da afluência? Primeiro aspecto, uma relação que nós temos idealizada negativamente com a materialidade. A sociedade ocidental, ela pensa, ela vê que na relação com os bens materiais, isso quase que diminui a nossa humanidade. Como imagina que poderiam existir relações sociais que não fossem imaginadas ou mediadas pelos objetos materiais? Isso é uma sociedade esquizofrênica, que ela é baseada na produção de bens materiais. E se avalia o bem-estar através do crescimento econômico. Isso é interessante porque, independentemente da ideologia governamental, os critérios de mensuração são exatamente os mesmos. O crescimento econômico, aumento da produção, mesmo, por exemplo, que o aumento da produção do carro seja um desastre do ponto de vista ambiental, etc. Mas os critérios são os mesmos. E mais ainda, porque a colocada da forma simplista como é colocada a discussão sobre o consumo, ela não vê que se no momento que você interrompe o consumo, você tem o problema do outro lado na produção. Porque não existe produção, só o que é o desemprego. O que nós temos que pensar, e sem dúvida nenhuma, o impacto ambiental é uma coisa que tem que ser repensada, mas tem que ser repensada, fundamentalmente, no âmbito, inclusive, da produção. O consumismo afeta a economia, que depende de assédio ao mercado para se manter, ir em frente, crescer. Quando o cidadão compra, a loja vende e encomenda novo estoque ao produtor, que adquire matéria-prima e fabrica mercadoria. Ao longo dessa cadeia, criam-se empregos e geram-se salários. Com a renda assim adquirida, mais pessoas saem para comprar e um ciclo virtuoso se instala. Ou não teria tanta virtude assim? Economistas apontam que, se os padrões de consumo se ampliarem demais, os recursos disponíveis, no país ou no mundo, poderão ser insuficientes para dar conta da demanda. Se milhões de chineses, indianos e brasileiros passarem a consumir com padrões americanos ou europeus, a natureza não aguenta fornecer matéria-prima suficiente, de minérios a alimentos. Nós tendo a pensar que americans têm sempre sido consumidores, e nós usamos isso muito facilmente para chamar-se de nós, como nós somos. Nós não chamamos-se de cidadãos, por exemplo. Nós chamamos-se de consumidores. Como isso aconteceu? Eu acho que é um desenvolvimento bastante recent. É interessante notar que os americanos, por um tempo muito tempo, tinha que ser ensinado a pensar como consumidores. Ou seja, eles tinham que ser ensinado a comprar coisas no impulso, coisas que eles queriam. Porque durante o 19th century, de course, pessoas tinham o que nós chamamos de protestante work ethic, que era baseado em saving e denying yourself your pleasures, sendo muito moderada e temperate. Isso foi de um momento em uma história de capitalismo quando os trabalhadores tinham de ser tremendamente self-disciplinado e putem todo o seu trabalho em produção. Então, quando nós chegamos passando a civil war em la late 19th century, essa atitude estava estava em uma forma de um novo econômico que era realmente baseado em selling pessoas coisas. E as a economia tendo a ser mais e mais mais e mais por grandes corporações interesses que fazem breakfast cereais e wristwatches e cigarras e coisas assim, você tinha que ensinar as pessoas que era ok para gastar o seu dinheiro certo de acordo com o que eles queriam. E quando você chegar até os 20s, isso é o começo do momento que nós estamos vivendo agora. O que pessoas estão basicamente ensinando a pensar de se achar como consumidores, como pessoas que acham sua felicidade em suas purchaseses. Mas o que mudou? Eu sei, você está falando do início de 20s, em termos de comportamento de consumidores, o que você acha que tem mudado? Bom, durante as décadas, você tem sido mais e mais necessário vender mais e mais coisas, porque o capitalismo requer que as empresas expandam e cresçam, que os mercados cresçam e que as pessoas compõem mais e mais. as isso aconteceu, você tem mais e mais razão, você tem mais e mais razão. Isso tem mais e mais a do não apenas com basic needs, mas ainda mais e mais a do com basic physical desires. Eu não tenho nada de comprar com coisas que são agradáveis, mas agora eu acho que nós estamos expectando e obrigada para só comprar, por causa de que não tem nada de fazer com a need ou a desire, se você o que eu quero dizer. É um tipo de compulso. É um tipo de compulso. Ao mesmo tempo, pode-se questionar se é moralmente aceitável dizer aos recém-chegados à sociedade de consumo que eles não podem consumir como os que chegaram antes a este patamar e têm se beneficiado do privilégio. O consumismo gera questões desse tipo. Foco de estudos de organizações como a Fundação da Nova Economia, em Londres, onde o analista Andrew Sims recebeu o Sem Fronteiras. Should that cycle of market economies being structured to aim for growth be broken and can it be broken? Well, we have a big problem at the moment because governments plan for growth, investors expect, demand growth of the companies that they hold shares in and it's a bit, the analogy is of riding a bicycle that you need to keep moving forward in order to stay upright. but this is a big problem and an irony because those very market economies, finance-driven market economies that demand growth have also perversely delivered the opposite. Now, in most of the advanced, industrialized economies, you've got a profound lack of growth. growth, so the economy was set up to do one thing which is now not doing, so it's not succeeding even on its own terms. And then, of course, on top of that, you have all the environmental boundaries and limits to growth that we must deal with. So now, we have to find a way of redesigning, re-engineering our economies because the old system isn't working even on its own terms and can't work in the long term on that basis. Are we talking about abandoning growth as a target or shifting to a different kind of growth? Well, I think what we need to be looking at now is how we maximise the quality of human life, our happy and long lives whilst working within the material constraints, the biophysical constraints, using the environmental space that we've got. We have a circumstance in the world, a paradox, if you like, where globally, in order to deliver ever smaller amounts of poverty reduction at the bottom of the global income pile where people are living in our subsisting, you need ever more overconsumption by the already rich and that's because the gap between rich and poor globally has been getting wider. The benefits of global growth have been accruing to an ever smaller minority, disproportionately to an ever smaller minority. We think if we move to a system in which the benefits and the use of the sort of environmental resources that we have is shared much more equally, you can have improved quality of life and you would see probably conventional economic growth as a byproduct of that amongst some of the poorest places in the world but we need to rethink how we do economics and how we deliver quality of life in those parts of the world where we've moved beyond having to have our basic needs met. Obrigado. Obrigado.